Não perca tempo assim contando história Pra que forçar tanto a memória Pra dizer que a triste hora do fim se faz notória Em continuar a trajetória É retroceder Não há no mundo lei que possa condenar Alguém que um outro alguém deixou de amar Eu já me preparei, parei para pensar E vi que é bem melhor não perguntar Por que que tem que ser assim? Ninguém jamais soube mudar Recebe menos quem mais tem pra dar E agora queira dar licença que eu já vou Deixa sim, por favor Não ligue se acaso o meu pranto rolar Tudo bem, me deseje só felicidade Vamos manter a amizade Mas não me queira só por pena Não me crie mais problema Nem perca tempo assim contando história Pra que forçar tanto a memória Pra dizer que a triste hora do fim se faz notória Em continuar a trajetória É retroceder Não há no mundo lei que possa condenar Alguém que um outro alguém deixou de amar Risca, risca, risca Eu já me preparei, parei para pensar E vi que é bem melhor não perguntar Por que que tem que ser assim? Assim Ninguém jamais pode mudar Porque Recebe menos quem mais tem pra dar E agora queira dar licença que eu já vou Deixa sim, por favor Não ligue se acaso o meu pranto rolar Tudo bem, me deseje só felicidade Vamos manter a amizade Mas não me queira só por pena 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 Se você tem que tomar no fundo Se eu quiser beber eu bebo Ai eu bebo Ombro tudo que consumo com o soor No meu emprego Confusão eu não abro mas também não peço a medo Que hoje a me a abro porque tenho cego meu amigo Coisa mas eu testo a medo Com quem me faz cavadão Como o vampiro morcego é o homem Minha mulher, no meu linguajar é nato Eu não estou falando grego Eu tenho amores e alegro de fato Nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse perdido Nem que eu tivesse informado pra falar Na vida alheia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feita É o quê? Mas é gente Sente que vive chorando de barriga cheia Mas é gente Sente que vive chorando de barriga cheia Se eu quiser pôr para o fumo Se eu quiser beber eu quebo Pago tudo que consumo com suor Do meu emprego ou confusão Eu não amo mais também Nós é só medo E hoje a minha pluma tem fé no meu amigo Eu só posso ter esse amigo Ou quem me faz caponé Como o vampiro morcego é o homem Minha mulher, no meu linguajar é nato Eu não estou falando grego Eu tenho amores e amigos de fato Nem lugares onde eu chego Se eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido Nessa parte de vocês Vem Mande com sinceramente Com carioca Mas é gente Gente que vive chorando de barriga cheia Mas é gente É gente que vive chorando de barriga cheia Sem lhe conhecer Sentir uma vontade louca de querer você Nem sempre se entende as loucuras de uma paixão Tem jeito não Olha pra mim Faz tempo que o meu coração não bate assim Sem lhe conhecer Sem lhe conhecer Sentir uma vontade louca de querer você Nem sempre se entende as loucuras de uma paixão Tem jeito não Olha pra mim Faz tempo que o meu coração não bate assim Não faz assim E de seu nome Não me negue a vontade de sonhar De sonhar os meus sonhos com você Despertando do meu adormecer Seria bom demais Seria bom demais Seria bom demais E vergonzinha E vergonzinha E vergonzinha E vergonzinha Lá... Lá... Arde do peito Quem irá entender o teu segredo Quem irá pousar em teu destino E depois morrer de seu amor Ah, mas quem virá Me pergunta toda hora E a resposta é o silêncio Que atravessa a madrugada Vem, meu novo amor Vou deixar a casa aberta Já escuto teus passos Procurando um novo abrigo Vem, que o sol raiou Os jardins estão florindo Tudo faz pressentimento Esse é o tempo ansiado De se ter felicidade Lá, 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 Quem irá entender o teu segredo Quem irá pousar em teu destino E depois morrer de seu amor Ah, mas quem virá Me pergunta toda hora E a resposta é o silêncio E atravessa a madrugada Ei, meu novo amor Vou deixar a casa aberta Já escuto muitas frações Procurando um novo abrigo Ei, que o sol raiou Os jardins estão florindo Tudo faz pressentimento E esse é o tempo ansiado De se ter felicidade La, la, ya, La, ya, la, ya, La, ya Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá... O bem ilumina o sorriso Também pode dar promessa O bem é o verdadeiro amigo, é quem dá o abrigo, é quem estreja a mão O mundo já armadilha esse pecado, amar que tá um carinho de amor Mas vejo sempre mais valorizado, amar e ousado, quem é traidor O bem é pra cá, pra dor de cima, ajuda aí, se a luz do sol não parar de brilhar O mal não pode superar E vê que todo mundo é capaz O mundo faz o bem, o mundo só faz o bem Se a luz do sol não parar de brilhar, sair da existir noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé, pra rezar diz amém E vê que todo mundo é capaz, viver um mundo só de amor e paz Quando faz o bem, quando faz o bem Onde está eu sempre vou Onde está eu sempre estou Quando eu sei que ninguém contou Por amor eu aprendi Por amor eu aprendi Que você quer fugir E evitar de novo se envolver Ah, eu posso entender Esse jeito seu Pois quem já soubeu Já era Vem me entregar Mas vem No meu sonho sonhar No meu pranto bailar Vem pra ser meu refrão Ponte de inspiração Que eu tenho muito amor Pra dar Eu tenho muito amor Pra dar No meu sonho sonhar No meu sonho sonhar No meu sonho sonhar No meu pranto bailar No meu pranto bailar Vem pra ser meu refrão Ponte de inspiração Que eu tenho muito amor Pra dar Eu tenho muito amor Pra dar Como toda bola é de Pelé A flauta de Altamiro é Violão bate e pegou Todo cavaquinho É de Azevedo A voz é Roberto Ribeiro E é o meu compositor Laraiara Doni, moni, lara 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 Segundinha, segundinha Vai invadiar Junto com a Clementina E a Finesa que ensina É Paulinho da Viola Genial, mestre, cartola Martinho e José Ferreira Andeia da Marineira Essa é a nossa escola Essa é a nossa escola Passa a ser do menor Bonito Ai, caramba, como eu gosto E se não for ganhando espaço Pulo dos meus braços Nasci outro dia Já quer ir pro chão Já fala mãe, já fala pai Já não suja na cama Não quer mais chupeta Já come feijão E posso até ver os seus passos Os primeiros passos Segura a criança Não deixe cair Se cá, levanta, continua A porta da rua Fecha da criança Não deixe sair Da linha Da linha Reflexo no espelho Leva a emoção A lágrima ameaça Do olho cair Semente fecundou Já começa a existir É cria Criatura e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia É cria Criatura e criador Cuida de quem me cuidou Salve, salve, Sérgio Meriti Crescendo Tô ganhando espaço Pulou dos meus passos Nasceu outro dia Já quer ir pro chão Já fala mãe, já fala pai Já não suja na cama Não quer mais chupeta Já come feijão E posso até ver os seus passos Os primeiros passos Segura a criança Não deixe cair Se cá, levanta, continua A porta da rua Fecha da criança Não deixe cair Da linha Da linha Reflexo no espelho Leva emoção A lágrima ameaça do olho cair Semente fecundou Já começa a existir É cria Criatura e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia É cria Criatura e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia É cria Criatura e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia Ah, sorte Quem gostou, bate um pouquinho de palma aí Porra, já tô de samba, velho Que bonito, rapaz Que beleza Chamou no cavalo cansado aí, ó Chegou, olha aí Muito bonito Se rebaixando pra solidão Quero uma luz desse ambiente bem acesa E um perfume de champanhe Soltas pelo ar, vou cantar No ar, meu doce bar Sei lá, sei lá, sei lá Olha essa nação Meu coração precisa entrar em festa Há muito tempo a solidão me infesta Sei lá, sei lá De amor, você merece sofrer Sei lá, de Cristo merecer Hoje é alegria de acordar E vem comigo E sou capaz de apostar Se for preciso E nesse caso de amor Ninguém sai vencedor Porque traz Camisa de sabor Vem, vem, vem Vem, me dá mais um trago Vem, me dá mais um trago Vem, 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 vem Deixa amanhã eu pago Eu adorio a minha amargura Hoje ninguém me segura Se for falar de tristeza Não vai sentar nessa mesa Meu coração precisa entrar em festa A todo tempo a solidão que festa Sei lá, sei lá Alô, Charles! Ou se fereço sofrer Sei lá E me jurecer Hoje a alegria quer tocar Vivem comigo E são capaz de apostar Se for preciso Descarga de amor Ninguém sabe vencedor porque trazido Uma melhor de sabor Simbora, canta aí! Vem, me dá mais um trato Deixa amanhã eu pago Eu adorio a minha amargura Hoje ninguém me segura Se for falar de tristeza Não vai sentar nessa mesa Vem, me dá mais um trato Deixa amanhã eu pago Eu adorio a minha amargura Hoje ninguém me segura Se for falar de tristeza Não vai sentar nessa mesa Deixa amanhã eu pago Deixa amanhã eu pago Deixa amanhã eu pago Deixa amanhã eu pago Eu tô perdendo Tô perdendo A Dona Maria da Quintana A Dona Maria da Quintana Tá ruim pra mim Pra mim também Chego até passar de banda Pra Dona Maria não me ver Quando ela não me ver se zanga Pra Dona Maria não me ver Quando ela não me ver se zanga Eu tô devendo Tô devendo A Dona Maria da Quintana Tá ruim pra mim Tá ruim pra mim Chego até passar de banda Pra Dona Maria não me ver Quando ela não me ver se zanga Quando ela não me ver se zanga Quando ela não me ver se zanga É duro de se virar Eu envergo, mas não credo Amanhã vai melhorar Meu amor, o amor E a todos os lamentos da chave O que não faz pela semana E suplica, menino, Jesus Diz que o homem do cais não perdoa A lais não vai importar o amor Mas eu tô dentro do amor E agora eu tô carregando essa dor Mas tá bom, eu tenho fé Que a vida vai melhorar Ô segura as pontas, Sou Zé Eu devo, mas quero pagar E tá bom, mas só por eu tenho fé Que a vida vai melhorar Ô segura as pontas, Sou Zé Eu devo, mas quero pagar Dezessete, cinquenta de leite e pão Vinte pratas que hoje me cheio e emprestou Na nata e de rir Por canela, televisão que me for Na garantia Dezessete, cinquenta de leite e pão Chegou agora, né? Acabou de chegar Vinte pratas que hoje me cheio e emprestou Lá na atendinha Tentando, tentando esquecer a rapinha Os amargos da vida Longei, ali o meu pensamento, hein? Saí e consegui Desfaça a minha solidão Pois descobri Algo mais que a inspiração Quando eu vivo Cantar e vi toda a poesia Pairar no ar Quando eu vivo Cantar e vi toda a poesia Pairar no ar Teu canto, teu canto entrou na minha vida E fez o que quis Hoje até posso afirmar Sabe a minha raiz Quem nasceu É melhor cantar E tem sorriso de criança Pode embalar em cada Canto uma esperança Que eu descobri O que é viver Não é sonho meu Se o fruto de toda maldade É desaparecer E o mundo inteiro ouvir E vou te cantar Ao varecer Mas olha Olha como a força Se o mundo inteiro ouvir E vai cantar ao varecer Sonho meu Sonho meu Sonho meu Se o mundo inteiro ouvir E vou te cantar ao varecer Pairar no ar Pairar no ar Pairar no ar Se o mundo inteiro ouvir E vou te cantar ao varecer Liberdade Liberdade Se o mundo inteiro ouvir E vou te cantar ao varecer Tie, tie Olha lá Poxa Se o mundo inteiro ouvir E vou te cantar ao varecer Acreditar, acreditar Eu não Recomeçar Jamais A vida foi Em frente Você simplesmente não viu o que ficou Em frente Você simplesmente não viu o que ficou Não sei se você me enganou Pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu o que ele me carregava E a saudade ele entregava Com a volta imensa dor E eu E agora Moro nos braços da paz e ignoro o passado E hoje você me traz E eu E agora Moro nos braços da paz e ignoro o passado Simbora, 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 simbora E começar Puta que pariu, a vida foi Acreditar, acreditar, eu não vou começar Jamais, a vida foi Vem em frente, você simplesmente não viu quem ficou Se pudesse eu parava de fingir, se pudesse eu parava de fingir Mas garanto que ia me dar mal, vou acontecer galera de Miriti Pra provar que sou lá de Marechal, meu dedo é seu paróquio para ti O meu sonho é brilhar no futebol, vou ter vivo no ano inteiro Faz a vida melhor do Gabriel, sou um espada, sarado e pacoteiro Mando o palácio e a mina vacilar, mando o palácio e a mina vacilar Se pudesse eu parava de fingir, se pudesse eu parava de fingir Mas garanto que ia me dar mal, vou acontecer galera de Miriti Pra provar que sou lá de Marechal, meu dedo é seu paróquio para ti O meu sonho é brilhar no futebol, vou ter vivo no ano inteiro Faz a vida melhor do Gabriel, sou um espada, sarado e pacoteiro Mando o palácio e a mina vacilar, nas quebradas do Rio de Janeiro Pega a onda quente, sabe nadar Mando o palácio e a mina vacilar, mando o palácio e a mina vacilar, mando o palácio e a mina vacilar Vão abrir nessa praia o sol pra mim Se foi você quem me pediu, perdão, se foi você, se foi você quem me pediu, perdão Ai, eu soube, eu soube, que você anda falando, e eu vivo implorando pra voltar ao nosso lar Para aí, pô, ah, vou lá, me abre a língua na boca, sua verdade é tão pouca como pode ter razão Se foi você quem me pediu, perdão, se foi você quem me pediu, perdão Se liga no papo aí, ó Mas você não mereceu o amor igual ao meu Era pra ser guardado, você não compreu, pois manda mesmo E todo fingiu que conseguiu, tudo acabado Mas, quero viver em paz, você pisou demais O coração sofrido A melhor parte da música é essa aqui, ó Eu vou, eu nunca mais Lá, 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 Lá no peito dele, caçador, desatecimou Se a batalha é grande, proteção maior Quis me derrubar, desejou sem dó E esse irmão voltou, foi uma flecha só, mas lá Lá no peito dele, caçador, desatecimou Se a batalha é grande, proteção maior Quis me derrubar, desejou sem dó E esse irmão voltou, foi uma flecha só És meu protetor, o rei de Queto me abraçou E logo cedo direção pra minha vida Contra a natureza não tem jeito O que Deus fez tão perfeito não vai se perder no chão Com seu arco e flecha vai na frente Esse orixá valente, aprendiz de irmão Ogum Quando eu provei meu amor, me dediquei minha fé Ganhei tudo salvo de trabalho, alegria e axé O que, Aron? Toca em uma gareca e oda já chegou E eu vou buscar minha conta bonita pro santo cruzar E eu quero ser a G1 caprichado pro santo comer E vou escutar esse ponto bonito pro chão se dançar O que, Aron? Toca em uma gareca e oda já chegou E eu vou buscar minha conta bonita pro santo cruzar E o que, Aron? Toca em uma gareca e oda já chegou E o que, Aron? Toca em uma gareca e a G1 caprichado pro santo comer E vou escutar esse ponto bonito pro chão se dançar Tá no peito dele, caçador, desatenar Se a batalha é grande e proteção maior Quis me derrubar, desejou sem dó E esse irmão voltou, foi uma flecha só És meu protetor, o rei de Queto me abraçou E logo cedo direção pra minha vida Monta a natureza, não tem jeito O que Deus fez tão perfeito não vai se perder no chão Com seu arco e flecha vai na frente Esse orixá valente Aprendiz de irmão Bogum Quando eu provei meu amor E dediquei minha fé Ganhei tudo, saúde, trabalho, alegria e a fé O que, Aron? Toca em uma gareca e oda já chegou E eu vou buscar minha conta bonita pro santo cruzar E eu vou escutar esse ponto bonito pro santo cruzar E eu vou escutar esse ponto bonito pro santo cruzar E eu vou escutar esse ponto bonito pro santo cruzar E eu vou escutar esse ponto bonito pro santo cruzar E eu vou escutar esse ponto bonito pro santo cruzar E eu vou escutar esse ponto bonito pro santo cruzar E eu vou escutar esse ponto bonito pro santo cruzar E eu vou escutar esse ponto bonito pro santo cruzar E eu vou escutar esse ponto bonito pro santo cruzar E eu vou escutar esse ponto bonito pro santo cruzar E eu vou escutar esse ponto bonito pro santo cruzar E eu vou escutar esse ponto bonito pro santo cruzar Desate-se nó, tá no peito dele caçador Eu vou botar, eu vou botar teu nome Naima Coba, eu vou botar uma vez Você me jogou um feitiço, quase que eu morri Só eu sei o que sofri, que Deus te perdoe, mas vou me vingar Eu vou botar, eu vou botar seu nome Naima Coba, eu vou botar uma vez Fazer uma questão pra te derrubar Você me jogou um feitiço, quase que eu morri Só eu sei o que sofri, que Deus me perdoe, mas vou me vingar É que eu vou botar teu retrato no prato com pimenta Tu vai ver se você aguenta Com a mandinga que eu vou te jogar As fatos de chifre de bode Pedaço de rabo de jumenta Tu vai botar fogo pela venta E comigo não vai mais brincar Eu vou botar Eu vou botar seu nome Naima Coba, eu vou botar uma vez Você me jogou um feitiço, quase que eu morri Só eu sei o que sofri, que Deus me perdoe, mas vou me vingar Chico não vai na curimba Chico não quer curimbar Bebeu água de moringa Dormiu no pé do gongar Hoje não faz nós vingar Não quer saracotear Chico não gosta de vela Nem manda flores pro segurechar Ele é de banda cheira Ele é de banda cheira É preciso, é preciso morrer Amor pra caralho, né? Amor pra caralho, né? Amor pra caralho, né? Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagote, não deixa cair É, sem vacilar Sem me exibir Só vem mostrar, é O que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagote, não deixa cair É, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só vem mostrar, é A luz do repente A estrela cadente chega De repente não dá pra sentir Além do pagote Só versa quem pode Quem sabe somar E não subtrair Não sou diamante Sabe irismeralda Não sou turmalina Nem mesmo rubi Por onde eu passo Eu deixo saudade A perna negra Passou por aqui Sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só vem mostrar, é O que aprendi Deixa comigo, deixa comigo Eu seguro o pagote, não deixa cair É, é, sem vacilar É, é, sem me exibir É, é, só vem mostrar, é O que aprendi Ela deu uma tapa No seu pimentão Na feirinha da pavuna Houve uma grande confusão Na feirinha da pavuna Houve uma grande confusão Na dona cebola Que estava invocada Ela deu uma tapa No seu pimentão Agora cê fala de sal e bocanala, eu vou matar pra não ser o pimentão O lente com paletado, mejo pano O lente com paletado, mejo pano, eu vou vendando Eu vou vendando O lente com paletado, mejo pano O lente com paletado, mejo pano, eu vou vendando Negar sem cabelo é João Paletado sem manga é blusão Negar sem cabelo é João Paletado sem manga é blusão Olha Daniel, eu sou danado Sou bravo, sou valentão Bebo chumbo derretido, cujo bala de canhão Eu entrei ferro atento pra lutar com a mãe do cão Negar sem cabelo é João Paletado sem manga é blusão Negar sem cabelo é João Paletado sem manga é blusão Sol maior, sol maior E eu tenho um sangue Ah, isso é bonito, é bonito, é bonito Eu tenho Tenho outro sangue Eu tenho uma barra descida Eu tenho um paixão Gordiza aí, diz aí Gordiza aí Gordiza aí Gordiza aí Gordiza aí E quem me ajuda no meu caminho Gordiza pra vida, cozida no ouro É osso É osso E nas mandinhas Que a gente não vê Tem roupas que a gente não vê Falendo em meu caiacos Doce todo valor aí Eu tenho sangueiro poderoso pra meu pai Eu tenho Eu tenho outro sangue Que me para de cena que é meu pai chancou Como é que é? Como é que é? E quem me ajuda? Tá bonito, tá bonito É o som E nós nos dizemos que a gente não pertenhou Que a gente não foi Alegria é meu pai a todo Ô vabó, aê Ô vabó, aê Por isso que a vida só leva a ter Eu não tenho destelha, só me vaquero Cantar Contando eu transmito alegria E a paz de seu palco é nostalgia pra lá Sei lá Ajuda ali, e a quem diga E nas noitinhas da gente não tem Tem muitas que a gente não vê Alegria é meu pai a todo Ô vabó, aê Alegria é meu pai a todo Ô vabó, aê Alegria é meu pai a todo Ô vabó, aê Cinco minutinhos pra gente dar aquela bebida de água Daqui a pouquinho tem mais, então, Carioca A vabó, aê Vamos chá a boca